E olha, um homem foi preso na tarde de hoje acusado de praticar arrombamentos em residências no bairro Vermelha, na Zona Sul de Terezina. Câmeras de segurança registraram os arrombamentos. No vídeo é possível ver o homem tentando retirar a motocicleta para conseguir arrombar a porta. A casa que fica no bairro Vermelha, Zona Sul de Terezina, é dos pais de Uli Anderson. E só nos últimos 15 dias, essa foi a segunda vez que ela e outras residências na vizinhança foram alvos da ação criminosa. Meus pais estavam em casa, são idosos, estavam dormindo. Não notaram toda, aí levaram, arrombaram a porta do quartinho, levou bicicleta, levou o que estava no terraço da casa, tinham as redes. Mas ele conseguiu roubar dois celulares do vizinho, pulando, acessando pela minha casa e entrando para a casa do vizinho. As imagens do circuito de segurança gravadas neste último sábado, dia 27, causam indignação no representante comercial. Mas a revolta maior que está é o fato dele parar em frente à câmara, agradecer a Deus, se benzer e ir embora. Mas as forças divinas parecem que não estavam do lado do arrombador. Na tarde de hoje, um homem identificado como Liederte da Costa Barros, de 33 anos, foi preso como sendo suspeito dos delitos. Vários casos, várias denúncias lá na área do terceiro DP, desse indivíduo que ele é um arrombador da área. Vários populares nos comunicaram e hoje a gente está tirando ele de circulação e entregando aqui para a justiça. O suspeito dos arrombamentos foi autuado em flagrantes e está sendo ouvido aqui na central. Segundo a polícia militar, ele é usuário de drogas e mora na Vila Santa Luzia, na região do bairro Saci, zona sul de Teresina. Ainda de acordo com o APM, os objetos que eram furtados por ele eram entregues a um receptador. Ele declinou um receptador, a gente conduziu também um receptador aqui para a central de flagrante, para os procedimentos. Agora o receptador está negando e ele está acusando o receptador. Aí cabe a autoridade policial judiciária fazer o confronto e saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. O suposto arrombador será encaminhado para o sistema prisional. Mas antes disso, informou os locais onde os objetos estariam. Quem foi vítima da ação criminosa diz que a população vive refém do medo. Vulnerável e o pessoal hoje já está debochando da gente. Eles já estão debochando do cidadão de bem. Essa é a pior parte. Sensação de insegurança? Total, sem dúvida. Sensação de insegurança? Obrigado.